Depois de preencher a ficha com os dados pessoais, chegou o momento da entrevista de emprego. Diego concorre a uma vaga em setor administrativo. Ele está com as pernas cruzadas e movimenta as mãos. Você acha que isso é correto, Diego? Bom, ela não estava vendo. Você me dedurou agora, então... Eu vou descruzar as pernas e os dedos aqui para ela não perceber. Não são só as respostas que determinarão o sucesso em uma entrevista de trabalho ou em processo seletivo. Além da experiência profissional e dos conhecimentos, o candidato tem que ficar atento aos gestos e movimentos, que também são avaliados. Na verdade, o entrevistador tem que ouvir a história que o entrevistado fala, mas também ver e observar atitudes desse candidato no momento. Então, o gesto fala muito mais para a gente, talvez até do que a história que a própria pessoa traz. O comportamento pode revelar muito nesse momento. A dica é, seja natural. Dependendo do gesto, o avaliador pode até perceber uma mentira. Existem movimentos que ela faz com a cabeça, com a mão, que revelam para a gente essa situação de mentira. Entre elas, por exemplo, eu vou citar só um exemplo, que é claro que a gente tem vários. Quando ele está contando uma história de vida pessoal dele, ou histórico profissional, se ele manter as mãos voltadas para cima, é um gesto que ele está falando a verdade. Se essa mão ficar para baixo e fechada, é um gesto que conta para a gente que ele está mentindo. O aperto de mão é levado em consideração. Nesse gesto, é possível perceber se as unhas estão limpas, além da firmeza no comprimento. Ah, desligar o celular também conta ponto. A gente tem que ter essa preocupação também, como várias outras, como a questão do que vestir, o que falar, como falar. E o celular, ele acaba sendo também um elemento que vai ter um peso no momento. Imagina você, num processo de seleção, tocar o seu telefone. E aí? Eu atendo, não atendo, estou tocando, deixo de tocar, como é que eu fico? Então, é uma situação que vai causar embaraço para o candidato. É melhor ele desligar. Estudos revelam que 55% da comunicação é não verbal, através de movimento. Além disso, os candidatos devem ficar atentos ao português na fala, até mesmo no momento de escrever no relatório o interesse pela vaga. O conjunto de todos esses pontos é observado no momento da seleção. É um conjunto de fatores que vão ser observados, que no final, junto com os testes, que são algumas avaliações que a gente utiliza, ferramentas de avaliação, que vai poder dizer para a gente se realmente essa pessoa é o candidato ou não para a nossa vaga.